Não, eu vou fazer com que ele não durma. Não, não precisa. Precisa sim. Ele tá dormindo no volante. Ele dormiu lá do caramba, sabe? Ouviu que ele chamou a gente? A sua 2 minutos ele tava morrendo. A sua 2 minutos ele tava morrendo. Nem que eu passei, isso aqui acabou? E vai ter... Vai ter. A sua 2 minutos ele tava morrendo. A sua 2 minutos ele tava morrendo.